Olá, eu sou Renata Blume e hoje eu vou rever com vocês a nomenclatura dos dentes. Temos duas arcadas, superior, maxila, fixa, inferior, mandíbula, móvel, pela ação da ATM, articulação temporomandibular. E cada uma dessas arcadas é divididas em M arcos ou quadrantes, direito e esquerdo. Primeiro, temos quatro grupos de dentes, incisivos, incisivo central, incisivo lateral, caninos, pré-molares, primeiros e segundos. E molares, primeiros, segundos e terceiros. Temos um sistema de numeração de dentes universal. É bem simples e fácil entender essa numeração. Primeiro, dividimos a boca em quadrantes. São quatro. Fazemos uma cruz bem no meio. Em seguida, numeramos esses quadrantes. Primeiro, superior, direito. Segundo, superior, esquerdo. Terceiro, inferior, esquerdo. E quarto, inferior, direto. Esta numeração é feita em sentido horário. Nós consideramos o paciente o modelo. E ele está de frente para nós. Portanto, o lado direito dele é a nossa esquerda. Enquanto que o esquerdo dele é a nossa direita. É como se nós estivéssemos olhando no espelho. Você é você mesmo e a sua imagem o paciente. Eu estou de frente para vocês. Levanto meu braço esquerdo e ele está à sua direita. Viro de costas. Agora, a sua esquerda. Às vezes, nós confundimos os quadrantes. E isso é fácil. Primeiro, nós temos que lembrar que o paciente está de frente para nós. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E nós, protéticos, temos a mania de trabalhar com o modelo inferior invertido. Então, não se esqueça. Ficamos com o primeiro, segundo, quarto e terceiro quadrante. Definidos os quadrantes, é hora de identificarmos os dentes. Na dentição permanente, nós temos 32 dentes. Oito em cada M arcada. Numerados de um a oito, partindo dos dentes da frente, os anteriores, em direção aos dentes dos fundos, os posteriores. Um, incisivo, central. Dois, incisivo, lateral. Três, canino. Quatro, primeiro, pré-molar. Cinco, segundo, pré-molar. Seis, primeiro molar. Sete, segundo molar. E oito, terceiro molar. Conhecido como dente do siso. O número do dente é formado pela dezena do quadrante com o número do dente. Vamos a alguns exemplos. Dente 34. O 3 indica o quadrante. Terceiro quadrante. Inferior, do lado esquerdo. E o 4 indica qual o dente é. É o primeiro pré-molar. Então, 34 é o primeiro pré-molar inferior esquerdo. Outro exemplo. 17. 1 indica qual o quadrante. Primeiro quadrante superior direito. 7. 7 indica que é o segundo molar. Então, 17 é o segundo molar superior direito. Os dentes descidos também são divididos em quadrantes. Só que ao invés de 8, temos 5. Não temos os pré-molares e nem o terceiro molar. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu contato está na descrição do vídeo. Inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém.